É noite. Detalhe dos pés de um homem que caminha pela rua. Abre um portão. A primeira pessoa que eu vi morto foi meu avô, meu avô Silvestre. Está amanhecendo. Entra e fecha o portão. Naquele dia eu percebi que eu ia morrer também. Eu vou morrer também. Vários gatos no corredor de um cemitério. A morte não pode ser um desejo, mas também não pode ser uma coisa que você possa repelir a todo momento. É a morte chegando, é o fim de tudo. Acabou. Não precisa ter tanto medo. Um gato andando lentamente pelo chão. Você sabe que vai morrer. Todo mundo estudou isso. O sujeito pensa que ele é Deus, que ele é infinito. A tela escurece. Osmair Fininho Camargo Cândido. Coveiro. Na tela, cemitério da Penha, zona leste de São Paulo. No corredor entre os túmulos, Fininho coloca a ração no chão para cerca de 12 gatos. Agora tem o Fernando Henrique, que ele come sozinho. Não gosta muito do povo. Esquisito, o gato não está aqui. Espera só um momentinho que eu vou ver. Isso é esquisito. Será que mataram o gato? Sai por um corredor à procura do animal. Caminha pelo cemitério. A pior parte que tem para o coveiro é a psique. Eu tive que colocar meu irmão dentro do caixão. Fininho está encostado em uma grade, olhando para o chão. Não é agradável, não. A tarefa é difícil. A tarefa mais difícil do coveiro não está na parte física. Está na parte psicológica. Ele é negro, magro, cabelos curtos e grisalhos. Usa óculos e veste uniforme azul. No chão, na entrada de uma sala, ele se abaixa e deixa um pote de ração entre dois vasos de planta. Por que é um cara que ele vem dar leite para o gato e põe na água? Ô meu Deus, que cara charola. Pô, que cara louco. Eu sou louco, mas ele é mais, viu? Lava o pote e o enche de água. Carregar, cadáver, sepultar, sempre foi um ato para os estratos mais baixos da sociedade. Caminha pelo cemitério com uma carriola. Os escravos, os índios. Então essa parte foi ficando assim, para ninguém ter o desejo de ser um coveiro. É manhã. No corredor, entre as árvores e túmulos, folhas estão espalhadas pelo chão. O Machado de Assis descreve como sendo atividade mecânica e fria. Mas eu também teria uma pergunta a ele, se pudesse. Qual seria o modo adequado a ser feito? Fininho puxa um carrinho que transporta caixões. Ayrton Senna. Aparecimento do grande corredor esportista. Alguém lembra do coveiro? Olha aí. Ele apareceu em cadeia nacional. Não. Não é uma só emissora. Ele foi fotografado, ele foi filmado e ninguém lembra. Então o bom coveiro, ele mantém a sua quase ausência. Ele não é protagonista. Um homem empurra uma carriola e entra pelo corredor do cemitério. Não é ele que vai dar ao ato a interpretação do que sucedeu. Fininho caminha entre os túmulos e abre o portão do cemitério. Newton me atraiu para a filosofia. Eu achava interessante e acho que ela proporciona a reflexão. Caminha pelo cemitério com uma corrente na mão. E a filosofia, basicamente, ela busca o entendimento do homem e das coisas que o cercam, dos seres e do universo, do cosmos até. Você pode criar, sob a morte, um milhão de fantasias. A filosofia, ela procura se afastar dos mitos. Ela busca, acima de tudo, a racionalidade. Sobre um túmulo, um gato preto se lambe. Ah, você apareceu agora, velho. Você me assustou, malandro. Aponta para um gato. Onde você estava, seu vagabundo? Chacoalha a ração no pote. Um gato se aproxima para comer. Outro gato, rapidamente, também se aproxima. É o Fernando Henrique. Detalhe de uma pá recolhendo terra. Eu estou fazendo uma pesquisa séria a respeito de igualdade. Essa ideia de igualdade é possível ver em qualquer cemitério aqui, nas cidades do sudeste. Lápides antigas com fotografias das pessoas ali enterradas. A ostentação, a opulência. Olha, eu sou fulano de tal. Meu sobrenome é tal. Eu tenho de brilhar. Só falta colocar neon a estrutura dele. Ele aponta para um túmulo acinzentado. Uma coluna vertical está cortada na diagonal. Esse é o jeito de sepultar a Siciliana. Sabe por que a cruz está cortada? Porque aqui teve uma pessoa que se suicidou. Então, o suicida não merece. Interessante, né? Tem lugar no mundo que o sujeito pode encontrar isso. Faz sentido isso? Nenhum, né? Pega um par de sapatilhas de balé. Antes de jogá-las no lixo, titubeia. Para, olha para a sola e as joga em uma lixeira. Olha lá, olha lá, olha lá quem está lá. Olha lá, olha o urubuzão. Olha lá. Vendo? Um urubu está sobre o muro do cemitério. Vamos chegar perto. Ele só pica se a gente chegar bem pertinho dele. Ticão, sai daí, Ticão. Onde eu vou? Você parece cachorro, rapaz. Você é gato, rapaz. Um gato acompanha, Fininho. Você é gato. Ele não vai para cima do urubu, não, que ele é fogado, hein? Olha lá, tá vendo? Não, para cima de mim ele não vem, não. Porque aqui eu acabo com a vida dele. Abre um portão. Olha lá a cara dele, olha lá. Olha que bicho feito da peste. Olha lá, ele já ganhou a gente, hein? Ele ganhou. Ele vem para cima. Fecha o portão. Ele vem para cima. Ah, dá ela aqui, rapaz. Essa porcaria aqui está aqui. Você vai ver se é uma cabeça dele lá. Um funcionário do cemitério entrega uma pá para Fininho. Não, né? Onde é que foi? Logo no começo. Olha lá, estamos andando nessa vinha. Estamos andando nessa vinha até a madrugada, mano. Então vamos aparecer também no Jornal Nacional. Lógico. Fantástico. Raios de sol iluminam os dois, que caminham pela calçada do cemitério. Eles carregam vassoura e pá. Isso aí tem um ditado que diz que urubu não acompanha passarinho. Vê se fica com uma pomba lá. Olha lá. Sobre o poste de luz, dois urubus. Você vai falar, o cara fala que é a religião dele. Isso é religião. O nome disso aqui é cidadania. Isso aqui é o espaço público, ó. Fininho e o outro rapaz recolhem uma oferenda que está no chão, um vaso queimado e quebrado e algumas cartas coloridas. O senhor Saravai está deixando o plástico lá. Depois eu tenho que retornar para pegar aquele plástico lá. Bom? Ninguém é nada, rapaz. Só tem a impressão de ser, né? Ele varre e usa pá para recolher. Em dois minutos, é só um cadáver. Mais um para o pessoal chorar. Depois chegar no Natal e contar mentira. Gostava dele, gostava nada. A tela escurece. É noite. Fininho está no banco da frente de um carro. Sabe o que eu encontrava aqui, na esquina? Sócrates brasileiro. É, meu amigo. As luzes das lanternas dos carros à frente estão desfocadas. Você dá um passeio aqui pelo bairro, você dá um passeio pela minha vida, viu, cara? Detalhe de um caderno e de um livro antigo. Aqui é um curso de formação profissional da área pós-morte. As pessoas vêm aqui para estudar necromaquiagem, necrópsia. Eu contribuo aqui com algumas palestras sobre ética, para melhorar não só atividade profissional, como atividade humana mesmo. Em uma sala de aula, Fininho está sentado na cadeira do professor. Porque a ética, ela pode ser discutida, ela pode ser elaborada, ela pode ser pensada. Mas se ela não se efetivar, se ela não se der como ato, então não é uma coisa inocua, né? A ética é para o aprimoramento das relações humanas. Ela pode fazer, como diz bem Aristóteles, ela pode criar um equilíbrio entre as ações. Já que tem um livrinho velho, hein? Mas tem seu chave? Tem o chave? Não tem? Tem, pô. Os caras vão dar isso. O cara é miserável, não compram uma edição vagabunda dessa. O Brasil é um país do eufemismo. Se você for estudar a história de cemitério no Brasil, você vai achar uma coisa interessante. Você não vai encontrar gente tão boa, bonachona. Você vai encontrar o caso de Uvalungo, no Rio de Janeiro, aquele no cemitério, para saber como ação aberta. A morte na América Latina só importa quando está próximo de você. Imagens do cemitério intercalam com o close do rosto de Fininho. Um dos outros, cara. O que você não pode oportunizar em vida, não pode criar politicamente, você arruma essa saída. A morte é saída, viu? O Brasil, viu? Três pombas estão lado a lado. Sobre elas, muitos ramos de árvores e folhas esverdeadas. Quando eu era menino, eu escutava um poema. Junta a bola de meu vento. É de bom tamanho, não é passo nem fundo. É a parte que te cabe desse lado de fundo. É a terra que queria ver dividida. Fininho fecha o livro. Você tem que dar tempo na cara. A tela escurece. Na sala de aula. Produção e audiodescrição, Melina Cardoso. Consultoria em audiodescrição, Felipe Oliveira. Reportagem e fotografia, Vitor Parolin. Edição, Mariana Goulart. Imagens de lápides corroídas pelo tempo. A tela escurece. TV Folha.